Não sou forte o bastante pra cuidar de mim mesma lá fora. Imagine que você não conhece o mundo lá fora. Não vai sair desta torre nunca! E um príncipe encantado resgata você. Você vai ser meu guia. O que poderia dar errado? Isso é tão legal! Uma aventura mágica e descabelada. Jura? Envolados. A seguir, o maravilhoso mundo de Disney. Quem é mais bela do que nós? A princesa mais encantadora de todas. Sublinca de neve. Uma gucha malvada. Ela morder a tenra casca para provar esta maçã. E sete amigos inimagináveis. Vamos salvá-la! Não, 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 vamos salvá-la! Um filme que abriu as portas para a magia. Um clássico da Disney. Foi muito divertido! Branca de Neve e os Sete Anões. A seguir. No maravilhoso mundo de Disney.